A polícia no município de Itácio Fragoso recebeu a informação de que havia um homem espancando sua companheira em uma residência. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade da denúncia. A polícia fez o encaminhamento do homem de Itácio Fragoso para a delegacia em Balsas, onde foi realizado os procedimentos. E na manhã da última quinta-feira, uma viatura da polícia militar foi acionada via rede de rádio a fim de verificar um óbito em uma fazenda no município de Loreto. De imediato, a viatura da polícia entrou em contato com o corpo de bombeiros e com a funerária, para que estas também se deslocassem até o local. Lá, se encontrava a vítima, Jardel Alencar dos Santos, de 34 anos de idade. Ele foi a óbito após uma descarga elétrica. Com o choque, foram a óbito também quatro porcos, ao qual ele estava realizando os cuidados no momento.